Bom dia a todos. Obrigado, Paulo, pelas palavras. Queria dizer que estou muito feliz de estar aqui fazendo essa palestra de Milton Vargas, que homenageia o saudoso professor Milton Vargas, da qual tive o prazer e a honra de ser aluno exatamente 55 anos atrás na nossa Escola Politécnica. Bom, o tema que eu procurei abordar aqui, já aviso antes que eu não vim aqui, não viria aqui para falar mesmices, vim aqui para provocar polêmicas, senão eu não estaria aqui, com certeza. Aliás, eu lembro que, falando em saudosos mestres, quando o Tirceu Veloso escreveu aquele primeiro livro dele, ele me deu um livro com dedicatório ao meu querido amigo e polêmico, o amigo Luciano de Cruz. Então, eu gosto dessa história de polêmica. Bom, eu queria, antes de começar a minha palestra, chamar a atenção para um tema que foi aqui abordado pelo Paulus, nosso amigo Harry Paulus. Se eu aprender aqui primeiro, mexer aqui, quando é marcha réia ou quando é para frente. esse trabalho dele, que não é nenhuma novidade, tem 30 anos. Ele quer dizer aqui, com isso aqui, trocando em miúdo, para não perder muito tempo, que uma previsão de recalque, que é o que importa hoje em dia, essa história que nós vamos ver de capacidade de carga, tudo isso é uma coisa superadérrima, não existe mais para mim, o que interessa é só previsões de deformação. Então, ele diz aqui que é muito mais sensível, muito mais sensível, muito mais importante, determinação dos parâmetros geotécnicos e a caracterização correta do terreno do que qualquer método que é usado nas análises. Quer dizer, o que é importante para nós, de fato, onde devemos investir o nosso tempo, até no conhecimento do solo. Por isso que eu acho que, aliás, quando eu faço um projeto hoje em dia, eu invisto do meu tempo mais de 10 vezes estudando o solo, etc., do que fazendo o projeto. Uma vez que eu conheço o solo direitinho, o projeto é bico, é só pôr no programa tal e roda. Agora, o difícil é saber que valor eu vou entrar nisso, etc. É esse que é o problema. Portanto, uma das coisas que nós vamos ver aqui, que se existe alguma coisa que não se pode fazer economia, é sondagem. Tem que fazer a sondagem em quantidades suficientes, do melhor tipo e isso. Porque, senão, não adianta absolutamente nada. Bom, não sei se vai ser possível ou não. Em geral, tem sido. Eu tenho pulado um pouco a parte 3, porque é uma parte que todo mundo conhece dos meus trabalhos. Conhecendo o solo, importante, fundações diretas. Aqui que vai dar o pau maior. Fundações profundas, vou passar batido. E eventos de previsão, que eu chamo de a hora da verdade. Eventos de previsão, a hora da verdade. Não adianta, ah, é isso, aquilo. Não é, a previsão está aí. Vamos ver o que dá ou não dá. Sabe ou não sabe, o que dá certo ou não dá certo. Não tem conversa. E contrapo em latim, que eu gosto muito de citações latinas, contra factum, non valet argumentum. Eu aprendi bem latim no ginásio, porque eu tinha um professor no ginásio do estado, no Parque D. Pedro, eu estudei. Eu sou muito rigoroso em latim, e foi a única segunda época que eu tive. Eu judiou. Então, eu tive que aprender na segunda época, aprender latim, e acabei gostando, e hoje cito com frequência. SPT, SPTT. Vamos começar já por um trabalho do nosso homenageado, o professor Milton Vargas, quando a Associação Internacional, lá pelos anos 60, decidiu que tinha que se padronizar efetivamente o ensaio SPT. Porque o Terzag e PEC, em 1948, colocaram no livro e chamaram Standard Penetration Test. Bonito, não é? Ensaio e Penetração Standard. Só que de Standard não tinha nada. Cada canto do mundo fazia um ensaio diferente. E não só. Se você pegar os Estados Unidos, para não ir longe, tem um trabalho do COVOX, do Congresso de Texas A.M. University, em 1994, que ele mostra que, em 1994, não estou dizendo em 1948 mais, foi em 1994, o SPT era feito nos Estados Unidos de tantas maneiras diferentes que os resultados poderiam diferir de três vezes. Não estou falando de 10%, de três vezes. Se quem não acreditar no que você está falando, pega o trabalho do COVOX, do Congresso de 1994, ESDM, ESI, etc. Três vezes. Muito bom. Bom, passada esse período, o professor Milton Vargas e os outros professores chegaram à conclusão que era impossível patronizar o SPT. E publicaram esse trabalho, A Standard That Is Not Standardized. Então, ficou, mais uma vez, protelada a ideia. Aí entramos um pouquinho nos anos 80. Os anos 80 foram os bons para o SPT. Eu vou começar a comentar aqui, antes de publicar o próximo, passar o próximo slide, que em 1982 teve aquele famoso ISOPT II, Europeino Simpósio de PN3TS, em Amsterdã, terra do CPT, terra do cone, o cone irlandês, como se chamava, etc., e o congresso europeu. Alguns metidinhos, eu, Vitor Mery, outros estavam lá, participamos daquele congresso. E eu participei e concorri à previsão que foi feita lá, usando o método de cura e quaresma. E, para surpresa geral, o melhor resultado de todos foi, não foi nenhum europeu, foi o índio sul-americano, e, com o ensaio do SPT, não nada, o cone irlandês, o pression de menar, outras coisas que eles consideram sofisticadas. E o meu amigo, que se tornou meu amigo, eu não o conheci na época, depois se tornou muito meu amigo, o professor Sanglerar, tinha, nesse congresso, feito críticas mais, assim, mordadas ao SPT. Ele publicou um trabalho nesse congresso, The Pitfalls of the SPT, e foi lá na frente, arrasou. O SPT não serve para nada, etc., arrasou. Só que, depois do concurso, ele me procurou e falou, Luciano, a coisa mudou. Aí, ele me deu um livro, um livro, curso, é um livro qualquer que tinha, eles estavam lá, curso para as grandes solos, mudou o nome para Lucian, já que eu sou de curva francês, também vou ser Luciano, vai ser Luciano. Está aqui. A Luciano de Curva, uma lembrança de sua presidente de previsão no Exopto 2, que me reconciliou com o SPT. Quer dizer, ele deu o braço a torcer e falou, não, hoje, quando o SPT é bem feito, como vocês estão fazendo, interpretado por um engenheiro competente, eu mudo de ideia. Mas aquele SPT que eu fiz na França é uma porcaria. Mas, por que eu pus aqui? Porque um homem feito sangléar, os mais jovens, talvez não se lembre dele, mas na época era o chefe, ele escreveu o livro Penetromo, e o Penetromo, não sei mais o quê, escrito em inglês, francês, espanhol, e um monte de línguas. Penetromo e o reconhecimento do solo, é o nome oficial do... Aí, está todo mundo feliz, o pessoal adorou aquele negócio, reabilitou o SPT, a minha previsão foi muito boa, o resultado, o Broms, que era presidente do Comitê Europeu, internacionalizaram o Comitê de Insaio e Penetração, me convidaram para fazer parte dessa comissão, e que iria terminar, vamos ver o seguinte, em 88, publicando um trabalho que seria o que a gente pôde fazer do SPT. Mas, aqui, em 86, eu gosto muito de falar, quando as coisas dão certo, eu gosto de contar, quando não deu certo, eu também gosto de contar, nem que eu fique, chore por isso. Essa aí é uma das vezes. Eu cheguei aqui, em 86, aqui eu estou... Em 1986, eu fiz um projeto, um projeto de rotina, estacas pré-moldadas, longas, 30, 40 metros, sondagens boas, sondagens do quaresmo, e aponta areia muito... uma penetração muito baixa, tipicamente 2, SPT 2, etc. E aí minhas previsões eram totalmente erradas. As provas de carga, eu fiz três ou quatro provas de carga, deram o dobro, o triplo do valor do que eu tinha previsto. Fiquei murchinho, falei, pô, o SPT está tão badalado, a forma de decora e quaresmo está tão badalada, e agora deu essa caca. Alguma coisa está errada. Depois que eu escrevi esse trabalho, passava um ano ou dois, eu relia o trabalho e escrevia lá. Ainda não sei explicar o que aconteceu. Mais tarde, eu saberia explicar. Bom, algumas slides só para... como referência, não vou abordar. Então, a norma, o nosso grupo, eu, Muromar, que é o Ligson, os Mertons, resolvemos que não era possível fazer uma norma internacional, mas seria possível fazer um procedimento internacional de referência. Quer dizer, o SPT deve ser feito assim. Se você faz diferente, como é que se transformam os seus dados nesse dado de referência? Então, foi esse trabalho. Aí, já em 89, também só com uma referência, fiz o relato último, o relato do Estado da Arte sobre o SPT, e eu não vou mencionar aqui grandes coisas, que não é o assunto, mas só quero mostrar o seguinte, destacar uma parte. Eu mostrei aqui, talvez pela primeira vez, que ensaios feitos, correlações feitas em laboratório, como Rondos e Gibbs, no Birol da Mês, no década de 40, etc., não combinam com o que é feito no campo. As areias ganham, com o tempo, uma resistência à penetração que ninguém tomava conhecimento. Aliás, quem me mostrou isso pela primeira vez foi o saudoso Zé Machado, quando era um jeirinho, recém-formado, estava no IPT, ele mostrou, decurou, olha aqui, o trabalho do Ruscov, e outro lá, os nomes lá, eles mostraram que as areias envelhecidas têm resistência muito maior do que as areias em frente. Então, o que é feito em laboratório não vale para o que é de campo. Então, isso, eu estudando o que tinha, cheguei à conclusão que ia ter que fazer uma correção de calibration chambers para o campo, que é da ordem de metade. Ou seja, se um SPT é 10 no campo, numa cama de calibração ou no laboratório, vai ser da ordem de 5 ou 6. Então, eles têm que corrigir isso. E estava lá assistindo a palestra nossa o nosso querido amigo John Gmertmann, que ia fazer logo em seguida Terzaghi Lecture dele. E aí ele mostra que eu, comenta o que eu já falei, e diz o seguinte, o autor, que é ele, acredita que as explicações de aging que eu tinha feito ajudam grandemente a explicar o grande mistério porque as correlações de Bazar, a Bazar foi uma tese doutorada na Universidade de Illinois, sobre a orientação do PEC, não se dava, não se coincidiam com as outras, que eram o Mark Wilson, o Binganus, que, enfim, aqueles, todos foram feitos laboratórios. Ele observou que, aplicada na Bazar, aquelas correções que eu propus, essas correlações todas emergiam em uma coisa só. E aí fizemos também uma recapitulação do que é o SPT brasileiro. E, agora, eu considero que a maior contribuição que eu já dei para o SPT foi exatamente a introdução na prática do SPT com o TORC. Estava discutindo um pouco com a linha, etc. Diz que o pessoal da BNT reluta em fazer a norma do SPTT, eu acho absolutamente ridículo. O SPTT é um ensaio que tem que ser feito hoje em dia. O SPT é um ensaio superado. Eu não uso mais o SPT há mais de 25 anos. O SPTT tem tudo o que o SPT tem e muito mais. Então, não tem cabimento. É uma coisa absurda. Bom, não vou... O importante aqui, eu postulei, tem vezes na vida que você enxerga a coisa, o feeling, você sente a coisa e não tem como provar. Então, a palavra certa eu postulei. que para solos fora da bacia sedimentar de São Paulo, onde eu tinha feito minhas correlações todas na vida, podia ser usado para qualquer lugar do mundo, solo em qualquer lugar do mundo, desde que usasse o conceito de N equivalente em vez do N do SPT. N equivalente foi definido como sendo TORC, medido em quilograma-força, metro por 1.2. Por que quilograma-força, metro, que não é uma unidade oficial? Porque isso dá um número igual ao do SPT, para a menor ordem do SPT. Então, você fala SPT 10, N equivalente 11 ou 9, por isso que eu uso essas unidades até hoje. 94, o Quaresmin e eu achamos por bem que estava na hora de discutir, apresentar o que três anos de SPT nos ensinaram. Esse quadro eu acho super importante, peço que vocês todos tenham o máximo de atenção com isso. é a relação entre o TORC, como diz, medido em quilograma-força, metro e o N do SPT. A solos da bacia sedimentar de São Paulo é 1.2, é aquilo que nós já apresentamos. Solo saprolítico, da ordem 2. Em outras palavras, tem muito colega dimensionando fundações aqui em São Paulo, em solo saprolítico, usando o SPT. Está jogando fora pelo menos 60% do dinheiro do cliente dele. porque toda vez que vocês veem um número maior que dois, é o dinheiro que está se jogando fora para usar o SPT e não o SPTT. Isso serve para várias agilhas colapsíveis, agilhas Marinha de Santos, etc. Agora, o pior de tudo, estamos falando agora em dinheiro jogado fora, mas aqui é um problema de segurança. Se vocês pegarem as areias, ter sobre ele pode variar de 0,3 até 10. Ou seja, pode estar fortemente contra a segurança e fortemente a favor da segurança. em nenhum ensaio o SPT não diz nada disso. Por quê? Porque há problemas de desenvolvimento de pressões neutras, negativas ou positivas durante a cravação do amostrador. Bom, aí em 1998 eu publiquei um trabalho justamente para quatro solos de praia, São Sebastião Santos, Mugidas Cruzes da Praia e Bertiol, quatro obras minhas e fez esse grau. Aqui tem a N equivalente deduzido do TORC dividido pelo N do SPT e aqui o SPT. Então, vocês veem o seguinte, à medida que o solo o SPT é muito baixo, na realidade, a hora de se aplicar a qualquer forma de qualquer coisa, teria que corrigir esse valor. Se tiver o TORC não precisa corrigir. É só o TORC dividido por 1,2 dá o N equivalente e acabou. Mas se não tiver, se tiver o N só do SPT, vocês têm que corrigir. Então, vocês vejam o seguinte aqui, um SPT da hora de 2, está aqui, teria que ser corrigido por um valor de correção da hora de 3. aí eu falei, pronto, é o Eureka, descobri por que aquela caca de 86. Areias finas, baixo do lençol d'água, SPT 2, o SPT não era 2, o SPT de verdade seria 6. Então, se você corrigisse aquele 2 por 6, a previsão, conforme o decúrio correto, ia bater muito próximo nas provas de carga. Então, finalmente, eu escrevi no livro. Hoje, já descobri o porquê daquelas anomalias todas. Bom, aí eu apresentei no Congresso Santa Cruz da Serra essas correções. Aqui são as correções do Terzag-Pec, 48, só que o Terzag-Pec fez só esse trechinho. Eu peguei a mesma forma do Terzag-Pec e levei para todo o universo. E aqui transformando na energia e eficiência do SPT brasileiro. Então, aqui vocês veem o seguinte, se vocês estiverem em uma areia fina, abaixo do lençol d'água, de novo aqui, se vocês tiverem o SPT2, essa aqui é a correção do Terzag-Pec, a forma do Terzag-Pec, levada para todo o campo, não só para a parte de compacto, mas na mesma expressão para a parte de fofo. Então, está aqui explicado também e se alguém que for trabalhar e tiver só o SPT, vai ter que usar algo desse tipo. Bom, aí, passados uns anos, fui convidado pela BMS São Paulo a fazer uma palestra sobre o SPTT, a SPT, e isso virou um livrinho que foi muito bem vendido e agora, de acordo com o nosso presidente, vai ser feita uma revisão desse trabalho e uma reedição desse livrinho. Eu não vou entrar no mérito, mas uma das coisas que estava falando, estava falando um pouco de norma, uma das coisas que me causa profunda irritação é ver até hoje repetido nos livros daqui, brasileiros, classificação das areias em função do SPT. Olha, eu tenho visto muita besteira na vida, mas essa aí é uma das maiores que existe. A compactidade da areia não é função única do SPT, é função do SPT e da atenção ambiental, que pode ser aproximada, aproximada por uma profundidade. Devia ser a atenção octaédrica, mas não é, num tema difícil, vamos falar em profundidade. Então, se vocês pegarem aqui um SPT de ordem de 10, 15, 12, aqui, na superfície, você vai achar que é uma areia muito compacta. Olha, se você vier aqui a 10 metros de profundidade, vai ser já uma areia medianamente compacta. Se for lá embaixo, vai ser uma areia fofa. Então, como é que, por mesmo número de golpes, a areia pode ser compacta, um pouco medianamente compacta ou fofa? Porque é um besterol. Essa correlação não existe, essa tabela é uma das coisas, é um dos paradigmas que tem que ser jogado no lixo. Acaba com essa tabela. Aliás, já dizia o professor Vitor Melo, muito tempo atrás, que é muito melhor você pegar um cara e falar que isso aqui é um SPT de 12 golpes, do que tentar ficar classificando com o meu povo. Não interessa nada disso, mas está tudo errado essas classificações. Bom, aí começou, estou pondo essas formulinhas aí, porque nos anos 70, quando tinha o laboratório Rankine, eu tinha um contrato com a Geobrasa e a Stacas Frank, fazia muito tubulão comprimido naquela época, e nós éramos contratados sistematicamente para tirar blocos indeformados da fundação desses tubulões. Levávamos para o laboratório Rankine, fazíamos ensaios, tudo feito como ele ficou, diria o francês, tudo com precisão total. E a sondagem, era sempre sondagem do 40, então, tínhamos sondagem confiável e ensaios laboratórios confiáveis. Então, estabeleci essas correlações, essa com o TOR, que é uma adaptação, originalmente não tinha TOR, que é essa aqui, são correlações, eu diria, super confiáveis. Bom, por que eu estou falando delas aí? Porque aí veio a tese da Aninha Peixoto, primeira tese sobre SPTT, eu estava lá, participando lá das conversas dela, e aqui nós vemos o seguinte, ela apresentou um caso de um solo lá do Guarujá, argilas moles quaternárias. Aí eu pensei com meus botões, será que, a tese da Aninha era sobre torquímito digital, etc. Falei, será que vai dar certo aquelas fórmulas que eu fiz em 70, argilas rígidas e duras de São Paulo, usando o TOR, eu tenho dito, postulei que o TOR resolvesse, mas será que resolve? Agora é a prova de fogo, porque se resolver isso, aí eu acredito de pé junto no conceito do inequivalente. aqui eram os valores do NSPT, valor de TOR. Aqui eu lembro muito a minha primeira turma da FAAP, eu era assistente do Vitor Mera naquela época e corrigia as provas. A primeira turma foi 97% para a segunda época. A nota era sempre assim, zero, zero, zero. Quando se ia um bom assim, era zero, seis, zero, nove, etc. Muito bom. Quer dizer, então eu pergunto a vocês, o que vocês vão fazer com zero? Zero mais zero é zero, dividido por zero é zero, não tem nada, zero é zero. Agora o torque está aqui. Se você dividir o torque por 1.2, vou multiplicar aqui, dependendo do sistema de unidade, vamos ter o conceito da resistência não drenada usando aquelas formas que eu publiquei nos anos 70. Então, aqui estão os valores de Vennetest que a linha fez, e aqui as previsões baseadas naquelas correlações que o DECUR fez em 1970 para argilas rígidas e duras da bacia sedimentária de São Paulo. Nada a ver com aquilo. Mas aqui, 26, 27, 36, 35, 62, começa com muita profundidade, começa a dar uma dispersão maior, mas ainda assim, uma dispersão em torno de 25%. Se nós considerarmos que a outra alternativa ao SPT é zero, quer dizer, se eu errar 25%, no pior situação ainda está bom também. Aí os gráficos, e aqui, então, eu concluo, depois desse trabalho aí, que nós estudamos da tese da Aninha, que não tem dúvida nenhuma. Esse trabalho eu escrevi em 2002, o Enquivalente é uma realidade, já não é um postulado, mas é uma realidade comprovada. Bom, estava tudo isso pronto, quer dizer, o SPT com o TORC serve para a argila mole, dá para a gente avaliar as características das argilas moles, e, portanto, é um campo muito maior do que o que já tinha anteriormente. Agora, faltavam solos muito duros, e aí, eu não vou entrar em detalhes por causa de tempo, que vai ocorrendo muito tempo, mas eu estava, naquele livrinho da BMS, eu menciono, a gente usou o índice de Bózio, o índice de Bózio, o Bózio estudou muito isso nas arenites de Assunção, e nós usamos muito isso, esse item, eu fiz uma modificação nos estudos do Bózio, para tornar um pouco mais fácil de aplicar na prática, e eu homenageei o Bózio, chamando isso de índice de Bózio. De vez em quando, eu vou mostrar umas fotos, conhecer aqui o Bózio, Beatriz, esposa dele, e disse, nós estávamos em 91, na Grécia, esse aqui não sei quem é, esse aqui é a Bete, que está sentada aqui do lado. Conclusão, o SPTT, mais o índice de Bózio, que o índice de Bózio é usado com equipamento, o SPT, faz parte, vamos dizer, do saído do SPT, é bom para todos os solos que não sejam lateríticos. Só o laterítico não obedece nada disso. Então, a linha que está lá em Bauru agora tem que apertar o jaquete para a gente trazer na prática esse ensaio aqui, que já existe experimentalmente, que é o SSPTT. Muito bem, eles fizeram cinco provas de carga em sapatas de grandes âmbitos, a menor era 1 por 1, quadrada, a maior era 3 por 3, os outros intermediários, e fizeram todos os ensaios possíveis e imagináveis ao longo dessa patata, ao longo de volta. E não só em quantidade, como em qualidade. Por exemplo, só um exemplo para não perder tempo. os ensaios de Latom de Marquette foram feitos por quê? Pela equipe do Silvana Marquette, que foi lá de Roma para lá para fazer os ensaios. E assim por diante. Todos os ensaios com o mais alto padrão de qualidade que existe. Mas aproveitando essa dica, eu vou dizer o seguinte, eu acho que ou você faz ensaio com muita qualidade ou não faz. Porque uma informação errada é muito pior do que não ter informação. Então, quando vão fazer alguma coisa, tem que fazer super bem feito, senão não interessa. Bom, aí algumas opiniões, como eu estou dizendo, a minha opinião vai ser dada aqui, mas eu quero dar a opinião de outros profissionais, principalmente anglo-saxônicos, etc., para valorizar a coisa. Porque um brasileiro falando, etc., é uma coisa. Quando você pega anglo-saxônicos, etc., estrangeiros, ou francês, etc., a coisa muda de figura. O Jean-Louis citou, inclusive, o trabalho do Amar, que eu conheci muito o trabalho do Amar, mas esse trabalho em particular eu não conheço. Mas ele mostrava aqui que essas formas de Terzag, que está aqui a forma mencionada para ele, ele recomendava que o uso dessa equação deveria ser descontinuada. Então, é o Jean-Louis Bruyot, e ainda com o apoio que ele menciona do Amar. Bom, agora eu vou falar um pouco de mim aí. 1999, Foz do Iguaçu, palestra no Congresso. Vamos ver aqui. O que foi feito nos últimos 60 anos era adequado, mas somente para aquele tempo. No limiar do século XXI, entretanto, é obrigatório que nós limpemos as nossas mentes de alguns conceitos que ajudaram por um período, mas agora impedem qualquer novo desenvolvimento da arte de projetar fundações. Está sendo proposto que procedimentos baseados nessas teorias sejam abandonados. Ênfasis tem que ser dada a recaudo. Olha o que eu estou falando de 1999, aliás, já falei de 1994, portanto, é tudo coisa de 20 anos atrás. Ênfasis é dada a recaudo. Projetos de fundação do século XXI, que não sejam destacas de deslocamento, devem se basear exclusivamente em cálculos de recalco, deixando os fantasmas das teorias e rupturas por capacidade de carga ao passado devidamente exorcizados e enterrados para nunca mais aparecer. Não sei se eu fui muito convicto aí, mas fiquei um pouco... Mas, em todo caso, é isso aí. Isso aí. Enterrado, exorcizado. Quer dizer, desaparece, enterra e some com esse negócio. Bom, agora vamos começar os saxônicos. Na mesma época, outro querido amigo, o Ben Felenius, escreveu, fez uma conferência lá nos Estados Unidos e a gente costuma, às vezes, trocar figurinha. Então, ele me mandou essa palestra dele e eu tinha mandado a minha conferência para ele. Mas, quando escreveu a dele, não conhecia a minha e eu, quando escrevi a minha, não conhecia a dele. Se cruzaram no ar. Está aqui o Felenius. Veja também, até nós temos, graças, eu fico muito honrado, tem muita semelhança em raciônio e conferência e, nesse caso aqui, inclusive nas ironias. É incrível que a natureza arbitraria desses coeficientes, N, 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 que eles chamam triple N, 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 Q, etc., não mandou essa forma há muito tempo, long ago, ao lugar que ela pertence, ao museu dos velhos paradigmas cujo tempo já passou. Entretanto, a capacidade de carga está tão embutida entre as nossas mentes que dizer que ela está errada e deve não mais ser usada pode parecer cometer uma heresia. Quando eu agora digo isso, devo eu temer ser queimado numa fogueira, num instante, ou a prática de engenharia já está apta a aceitar essas novas visões? Quer dizer, sem combinar nada, os dois são muito irônicos. quando a minha mulher que está aqui sentada na primeira fila assistiu a palestra de Foz do Iguaçu, ela ficou apavorada, porque ela gosta de assistir as minhas palestras, os principais. Quando o Rio de Janeiro está do ar do SPT, o povo, Luciano, essa palestra tem sido boa, foi muito cumprimentada, todo mundo procurou para elogiar. Essa de Foz do Iguaçu, ao contrário, chamaram, xingaram você, falaram que o Luciano está louco, e não sei o quê, não sabe o que fala. e estava lá ao lado o Quaresminha, e o Salão da Bete, e a Bete falou, o Quaresminha, o que o Luciano falou que você está sendo tão xingado, e disse, Bete, deixa isso aí, daqui a uns 10 anos o pessoal vai entender o que ele quis dizer. Aí, passados 11 anos, o outro, meu querido amigo, Harry Polos, fez a segunda conferência Victor de Mello, lá em Gramado. Comentando sobre provas de, sobre o Tejado Tresar, ele disse que, infelizmente, há hoje considerável evidência que demonstra que essa conclusão teórica não é confirmada na prática. De Curro, ele menciona um trabalho de 2008, que eu já tinha muito antes feito, em 2008, ele tirou de um livro em homenagem ao professor John Smert, um livro especial da SC. Aqui ele diz que eu recoloquei os dados, várias sapatas, e concluí que, quando normalizado com respeito dos recalques, da largura da sapata, a curva é única, e que era a minha tese desde 1994. A curva, tensão, deformação, normalidade, é única. Não depende do tamanho da sapata, não depende de densidade relativa da areia, não depende de profundidade. Quer dizer, eu publiquei uma fórmula tão simples que ela vale para qualquer solo, para qualquer tamanho de sapato, para qualquer profundidade, para qualquer densidade. É tão simples que ninguém nunca usou. Eu nunca vi. Você pega uns trabalhos hoje em dia, me dá vontade de chorar. calcular capacidade de carga, terzag, não sei o quê. Em primeiro lugar, o próprio Felenos, que é um bom gozador também, ele, quando comenta esse negócio, fala, bom, e aquele ângulo de atrito que vocês usam? Na teoria está tudo errada, mas como é que você vai usar? Se é um atrito, qual é o valor do ângulo de atrito? Então, o Felenos diz, na escola, o professor dá. Considera uma areia com 35 graus. E na prática, como é que faz? A gente chuta. Portanto, a forma já não vale nada. Eu uso os parâmetros que não valem nada, então, eu não sei o que está acontecendo. Bom, o Polos, aí, mas como estou dizendo, tem sempre que ter anglo-saxão no meio para valorizar, senão só índio, sul-americano, não vale muita coisa. Então, está aqui, depois de apoiar as minhas conclusões, ele fala, conclusões semelhantes chegaram em ensaios de centrífuga, quer dizer, não as coisas simples que o Decur faz, agora são ensaios de centrífuga, feitos em modelos por Gavin e tal, 2009, e também Akbaz e Kuhravi, o famoso professor Kuhravi, chegaram a conclusões semelhantes àquelas de Decur e Gavin. Portanto, Polos mostrou que é isso mesmo. Teoria de capacidade de cara é um furo. aí o Ferreira, para aqueles que não conhecem, no começo desse ano, e ele escreveu esse livro que está disponível, eu aviso principalmente aos estudantes, aos engenheiros jovens, esse livro do Ferreira está disponível na internet sem custo, o Ferreira faz isso como uma contribuição em engenharia de fundações. Então, eu tenho o livro dele, eu gosto de ficar lendo no computador, vou sentar um pouquinho aqui para não me cansar muito. Então, dizia, eu tenho o livro impresso que ele me deu, mais importante, além de ser livro impresso, como a dedicatória, que vale mais as coisas. aí, eu lendo o livro do Ferreira, eu vi ele dedicando alguns capítulos certos sobre a teoria de capacidade de carga. Falei, pô, eu confesso que hoje em dia, com a idade que eu estou, com a Vivi, 54 anos, formado, eu não vou ler esses livros, dou uma olhada, claro, ver uma coisa interessante. Aí, eu fui ver, por que será que ele está dando tanto espaço para isso? Fui começar a ver, e aí retirei alguns capítulos, que é uma posição que eu acho que é defensável para aqueles que escrevem livros hoje em dia. Em vez de ficar repetindo essas teorias, sem mais nem menos, teorias totalmente erradas, se quiser, publique, como teorias clássicas, e ponha os seus ressalvos, etc., que ele fez aqui. Entretanto, testes e modelos, fundações de tamanho real, mostram que a capacidade de carga, em termos de capacidade de resistência limite, onde ocorre a ruptura, não existe. Foi demonstrado conclusivamente que o tratamento teórico de capacidade de carga dá um aspecto, um picture incorreto da resposta de fundações às cargas. A modelagem correta da resposta de uma sapata é uma análise de recalque. Então, está aí no livro dele, mostra as coisas e faz as observações. Que o assunto tratado nas sessões 6.2 até 6.5 são apresentadas aqui, primeiramente, para servir como uma peça de história da geotecnia. Aquilo histórico. História da geotecnia. O engenheiro prático é strongly advised, quer dizer, rigorosamente aconselhado, contra aplicar essas formas, aí as relações aqui apresentadas. Os detalhes por trás das recomendações são apresentadas na sessão 6.10 até 6.9 somente para apresentar um aspecto histórico ou convencional do approach da capacidade de carga. Eu não sugiro que esse procedimento seja, de qualquer forma, correto. Isso não é correto, de forma nenhuma é correta. Aí, concluindo trechinhos do livro do Ferenczi que eu tirei, aqui é o que eu traduzi. O fato indiscutível que a capacidade de carga de sapato de tamanho real realmente não existe. Aqui eu insisto, não é o Luciano Deku que está falando, aqui é o livro do Ben Felenius. Então, eu fico horrorizado quando eu vejo os livros atuais, recentes, e profissionais brilhantes, voltando à trilha de capacidade de carter zag, de agricultura local. Aqui está tudo errado, não é possível. E aí ele fala que é uma coisa óbvia. Quando o conceito básico está errado, simplesmente qualquer interjeção de resultados baseada nos conceitos está errado. Então, eu costumo dizer com a data vênia, como diriam os juristas, com o perdão dos meus colegas professores, que eu acho que é chegada a hora de a gente parar de ensinar mentira para os nossos alunos. Vamos passar a ensinar o que é verdade. Se quiser ensinar aquelas coisas passadas e dizer que pensava-se muito isso, etc., mas hoje sabe-se que isso não funciona. Agora, eu que estou dizendo aqui, eu fico na dúvida e não sei qual é a coisa que me deixa mais preocupado. Quer dizer, se são os professores que vão continuar ensinando mentiras, sabendo que são mentiras, ou porque eles acham que não são mentiras. Se eles acham que é mentira, é um problema mais grave ainda. Em todo caso, é só uma observação. Bom, eu não sou daqueles que gostam de destruir uma coisa e não falar alguma coisa em substituição. Então, quando eu vim lá do Texas AM, arrasado, todos nós, todos, tínhamos errado nas previsões de capacidade de carga, todos, porque todos acreditaram na sua vida. E esse congresso, esse concurso, foi o que foi mais bem frequentado de todos. Todos os nomes bonitos que as escolas de engenharia de fundações estavam lá. Estava lá o Felenio, estava lá o Poulos, estava lá o Mésri, sucessor do PEC na Universidade de Illinois, estava lá o Poulos, todo nome bonito que vocês sabem, estava lá. Todos quebraram a cara, todos. Então, a partir daí, eu comecei a pensar, como é que eu vou fazer? Tem que resolver o problema. E eu gosto de dar a solução, não gosto de ficar só reclamando. Aí, publiquei essa fórmula aqui, no meu congresso, eu fui relator em 94, que é tão simples, tão simples, que nunca ninguém usou. Eu acho que falei, isso aí é um chute do DECU, não serve para nada. E posso dizer para vocês, sem medo de errar, o seguinte, não existe na literatura nacional ou na literatura internacional nada tão simples e tão preciso como essa formulinha. Ela mostra, e acaba com esse negócio de calcular, ruptura real, convencional, recalque, ela é tudo. Nós, com ela, traçamos a curva, tensão ou carga recalque de qualquer fundação, a qualquer profundidade, a qualquer tamanho. A única incógnita que tinha nesse período é esse aqui, o QR, que eu chamo de tensão, eu chamava tensão de ruptura convencional e o Felenius me fez mudar para tensão de referência, porque esquece, esquece esse negócio de ruptura convencional, esquece essas palavras que têm que desaparecer. Então, passamos a chamar agora tensão de referência, que é dada em função do quê, meus queridos amigos? Daqueles ensaios complexos que nós usamos, SPT, SPTT, é isso. Quer dizer, basta ter um SPT bem feito ou de preferência um SPTT que nós temos essa forma completa. Bom, aí tem ainda gente que se pega qualquer livro, qualquer, sem exceção, vai calcular recalque. Primeiro calcula a capacidade de carga pela forma do Terzai, que já cometei um grave erro, depois vai começar a fazer cálculo de recalque. Aí ou aplica formas da época da pedra lascada nem da pedra polida, que é Schmerz, ou Burl, não sei o quê, tudo de 50 anos atrás, e que está tudo com uma imprecisão enorme, ou teoria de elasticidade. Agora, quando você trabalha com teoria de elasticidade, ele simplesmente ignora que o comportamento do solo é altamente não linear. Então, aqui está uma prova de carga mostrando como é que varia o módulo normalizado pela tensão de referência em função do nível de deformação, 0,5%, 1% e tal. Então, ele varia, essa relação, desde 150 até 15, ou seja, varia 10 vezes. Agora, como é que vocês vão admitir constante uma coisa que ao longo dessas deformações varia de 10 vezes? Então, não pode. Vamos lá agora. Bom, eu falei que a única incógnita era aquela QR, a tensão de ruptura convencional. Em 1995, tive uma grande honra também de ser convidado para fazer palestra na cidade do México em homenagem ao Leonardo Zevaerte, os mais antigos, sábios, os mais jovens também não. Leonardo Zevaerte, o professor Leonardo Zevaerte, foi o maior engenheiro de fundações do mestre de todos os tempos, respeitadíssimo no mundo todo. Muito bem. E aí, então, eu fiz essa palestra e, pela primeira vez, eu apresentei o resultado das nossas pesquisas que vêm desde o início dos anos 90, onde eu apresentava como é que eu avalie, em primeiro lugar, classifica os solos em só três famílias. Outro dia, eu recebi uma consulta de um colega em Brasília dizendo que estava fazendo um trabalho, o que eu achava, devia o solo em 35 famílias. Uma areia muito siltosa, uma areia mais ou menos siltosa, uma areia meio dinamamente siltosa. Eu falei, meu amigo, desculpa, se perguntou, eu vou responder. Primeiro, eu não sei. Se eu sei que houve diferença de uma areia muito siltosa ou pouco, eu não sei. E se você for importante, você saber mesmo, sugiro convocar uma sessão espírita, vou invocar o espírito Terzaghi e perguntar para ele, porque eu duvido que qualquer um daqui também saiba. Agora, o que é pior, para que isso? Com o interesse disso? Não tem interesse nenhum. Então, aqui são três, simplesmente, areias em geral, argila saturada e o sol intermentiário, quando não é esse, não é esse, é esse do meio, pronto, acabou. Então, mais um chute do Decura, ele está chutando muito. Aí, eu vou pedir, só para vocês olharem essa última, aqui tem várias coisas, mas depois você vê na pressão escrita. A tensão de ruptura convencional em quilômetros de tipo quadrado é muito importante, principalmente para o engenheiro jovem, quando ele vai calcular alguma coisa, tem a ordem de grandeza da coisa. Então, se você sabe, por exemplo, por que essa areia aqui, ou esse solo, qualquer que seja, um SPT típico é 10, você já vai ficar sabendo que a tensão de referência, ou seja, aquele simuláculo de tensão de ruptura, é 10 quilômetros de tipo quadrado. Quer dizer, o número coincide com o valor do SPT. Então, esquece esses quebradinhos que resultaram de correlações. Vamos pensar que para solos intermediários o valor do que é é igual ao do SPT. Se for areia, é 20% a mais. Se for areia, é 20% a menos. E para vocês verem a importância do solo, que a gente quer classificar com muito detalhe, se esse número por esse número, que são os extremos, dá um e meio. Quer dizer, a diferença do tipo de solo, que dá mais favorável, menos favorável, é só um e meio. Enquanto o outro número que entrar aqui é o SPT, não precisa dizer quanto varia. Se quiser, eu dou um exemplo, rapidamente, pode variar desde 1 até 50 ou mais. Então, enquanto o SPT pode variar, digamos, 50 vezes, o tipo de solo varia uma vez e meia só. Então, se vocês não quiserem ter mais adiante, não recomendo, mas é mais adiante. Ignora o tipo de solo, trabalha sempre com solo intermediário. Nosso coeficiente de segurança é sempre 2 no mínimo. Então, se você tiver areia, você está 20% do lado seguro, se tiver agilha saturada, 20% contra segurança. Coincidência de segurança é 2, não tem importância nenhuma. Então, está aí. Isto é assim que eu estimo. Quer dizer, com esse QR, eu entro naquela curva básica e traço a curva carga-recálvula de qualquer sapato. Então, agora, quem não gosta de coisa simples, se você for fazer uma tese de doutorado na universidade, não vão gostar nada disso, porque isso é muito simples. Você precisa entrar com elementos finitos da quinta geração, e o solo não sei o que lá, não sei o que, vai ter uma coisa de valor. Só que não chega nem a metade do... Aliás, aqui está o Paulo Albuquerque dando risada. Eu lembro que, naquele congresso que ele organizou, o CEF, quando é que foi, Paulo? 2004. 2004. Abriu um concurso aqui sobre previsão de capacidade de carga, de quatro estacos raízes, etc. Eu participei, tive sorte, como dizia outro colega nosso, que eu tenho sorte, acertei as quatro previsões e os recalcos também. E, na causa de recalque, eu fui, eu sou honesto, escrevi assim um parágrafo, olha, o recalque desse é tão pequeno que não dá para calcular. Então, em função da minha vivência, eu diria que ele deve ser da ordem de um milímetro, uma coisa desse tipo. Aí, um colega, graças a Deus, não tem memória, posso falar que não sei quem é, honestamente, ele escreveu, está lá no livro, o Paulo, aqui não me deixa mentir, escreveu 37 páginas, escreveu todos os métodos, elementos finitos também, método de curva, primeira versão, segunda versão, nem eu sei que tem tanta versão do meu método assim, mas, no caso, a Ocveloz, todos os métodos possíveis. E ele chegou, Paulo está aqui, repito, logo na fila. A melhor previsão, fui eu que eu previ o recalque, 1,45 vezes o valor foi medido. Esse cavaleiro, com 38 páginas, não é, Paulo, mais ou menos, escreveu todos os métodos, eu não vou perguntar, precisa chutá-lo aqui, ninguém vai acertar. A previsão dele foi só 170 vezes o valor medido, 170 vezes, com todos os processos de cálculo. Então, está aí. Bom, naquele ano do Jean-Louis Bourriot, em 94, tinha um congresso especial lá nos Estados Unidos, e eu publiquei o primeiro trabalho publicado no mundo sobre fundações em argilas lateríticas, porque o Brasil não tomou conhecimento até hoje, nós temos zonas que predominam só lateríticas, Espírito Santo, enfim, toda a região nordestina, de São Paulo, toda a região da Paulista, ninguém tomou conhecimento disso. Então, esse aqui foi o primeiro trabalho que foi publicado, em que eu mostrava que o solo laterítico não é factível de ser o teu tratamento usado para solos não lateríticos. E aí, eu vou passar rápido isso, por causa de tempo, mas, em função da minha vivência pessoal, eu sugeria que, no caso de sapatas, os valores teriam que ser majorados no mínimo dois a três vezes e devem ser confirmados através de prova de carga, porque não existe maneira ainda expedita de fazer essa determinação. Outro ponto importante do solo laterítico é o que eu chamei de coeficiente de compressibilidade intrínseca, chamei de C. O 0,42 é um número que funciona muito bem para 90% dos solos brasileiros, agora, quando é laterítico, a coisa muda, eles vão cair para 0,28, 0,42, e quanto menor, o solo é menos compressível. Aí, só para vocês terem uma ideia, calculei o recalque de uma sapata de três metros, com o valor de Q sobre Q, R da hora de 0,4, que é o coeficiente, digamos, segura de 2,5, para o solo comum. O solo comum dava 33,84. E aqui, várias variantes de solos lateríticos, melhorando o C e mantendo o Q sobre Q constante, melhorando o Q sobre Q e mantendo o C constante, ou melhorando os dois. Vamos esquecer isso aqui, que é um caso muito limite, pode acontecer, mas limite. Na prática, o solo laterítico teria um recalque reduzido, nessa hipótese, para 11 e poucos milímetros, e que é 6 e poucos milímetros. Quer dizer, vocês ignorarem que o solo laterítico, vocês estão desprezando todos esses benefícios fantásticos que o solo laterítico permite. 99, Força do Iguaçu, já mencionei, aqui, passando rapidamente, aquela fórmula, em que eu substituí aquele 0,426 para o coeficiente C, no meu trabalho eu mostro o coeficiente C, e mais uma vez, Felênios me persegue, ou eu persigo ele, não sei bem o que é, publicou um trabalho dizendo a mesma coisa. A forma do Felênios é essa. A minha é log, a dele é exponencial. Portanto, estamos falando exatamente a mesma coisa. O expoente C do Felênios é exatamente o coeficiente C do decur, é a mesma coisa. Então, está aí, mais uma vez, uma coincidência dos procedimentos nossos. fundamentos do método proposto e algumas evidências da sua confiabilidade. É importante que a gente, que eu não quero que acreditem em mim, eu quero mostrar como é que são as coisas. O Vese, que o Terzag, todos diziam que aparelhas muito densas, que o solo Terzag chamava de ruptura geral, a curva tensão de deformação passa por um pico, passa por um pico e depois começa a cair, etc. Isso porque o solo era muito denso ou uma gíria muito compacta. Ora, eu peguei, eu peguei, peguei areia mais compacta que eu já ensaí na minha vida. É uma areia aqui da Barra do Tijuca, no Rio de Janeiro, projeto que eu fiz, em sapatas, prédio cercado por quatro ou cinco outros prédios já mais antigos, todos em estaca franca de 25 metros, temos isso a pata direta com uma tensão média variando entre 10 e 12 quilos por centímetro quadrado. Aqui nós estimamos, aqui é uma prova de carga em placa, quadrada de um metro, e a tensão de referência, o QR, está da ordem de 28 quilos por centímetro quadrado. Se pegar aquele trabalhinho lá, que vamos fazer uma revisão agora, 28 quilos é uma areia hipercompacta. E aqui é uma obra da CBA, que eu fiz muitos trabalhos lá para o doutor Antônio Erbídeo lá, e peguei um dos materiais mais duros que eu já ensaiei, que na realidade não é um solo, já era uma rocha branda filítica. Essa nós levamos a 60 quilos por centímetro quadrado, e vocês veem que as curvas, não tem nada daquele jeito que fazer, passa por um pico e volta, não tem nada, olha aqui, 60 quilos vai direto ao ponto de 60 quilos aqui, o último ponto. Então, para mais que demonstrar, para mim, não tem dúvida nenhuma que essas teorias do Terzaghi e do Vese estão totalmente furadas. Bom, unicidade da curva, aqui, já em 94 e 99, eu afirmei que a curva era única. Agora, vamos verificar, também não adianta ficar falando, vamos verificar. aqui a tese lá na USP São Carlos, que eu examinei, a tese do, não me fugiu o nome, Guinelli, Guinelli, do Guinelli, em que, aqui, desculpa, a tese da Guinelli, aqui as quatro sapatas, cinco sapatas do Jean-Louis Bonho, todas aqui, a hora que se normaliza conforme está proposto, elas caem em uma curva única. E vocês veem aqui o C, que é importante, 0,41. Quando eu não tenho C, que eu só posso determinar em prova de carga, eu adoto sempre o C042, que serve para a mesma maioria dos casos. E aqui, os trabalhos do Guinelli, a placa era do mesmo tamanho, o que variava era a profundidade. Então, a profundidade era desde um metro até nove metros e meio, quer dizer, quase dez vezes mais, e esses resultados todos. Essa melhoria com a profundidade não é porque a areia era mais compacta, etc. Não, porque a areia, o INSPT, aumenta com a profundidade, e como que é a refunção do SPT, o que é realmente com a profundidade. Na hora que você normaliza isso, como está aqui, claramente as nove provas de carga caem em uma curva única. C, 0,42, que, de novo, muitas provas de corredor. Então, eu não tenho, depois disso, eu já fiz centenas, só no trabalho meu de Foz do Iguaçu tem 140 análises de provas de carga. Eu não tenho a menor dúvida sobre a unicidade dessas curvas. eu não tenho a menor dúvida